Que porra de sala é essa? Não, essa porra é que nada. Ah tá, aqui é o outro lado. Oi, amor... Não, não, não. Não, não... Não, é isso. Não, não. Não, não... Não, não. Não, não. Caralho! Dei a volta, mano! Porra! Andei a dor nessa porra! Por aqui eu não fui! Caralho! 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 Tem algo aí, tem cuidado. Adorable, mas melhor será que o apaguemos. Ai ai, agora fodeu. Tchau, tchau. Tchau, para aqui. Tchau, rapaz. Vamos meter o pé para cá. Tchau, tchau. 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 Em que perce Farmácio ... ... ... ... É só que saibar ... ... ... Ten cuidado. Aiúdame. Aguanta, Nathalia. Ok. Oh, aqui. Caralho, porra, burrão, mano. Que burro. Fazer zero pra ele. Que burro. Que burro. Que burro. Que burro. Que burro. O que é, querido? Hi-yo. Caralho, mano. Está cerca, pero no nos ha visto. Ah, de cagada é mais gostoso. Ah, de cagada é mais gostoso. Ah, de cagada é mais gostoso. Caralho. Lo hice bien. Muito bem. Ah, de cagada. Ah, de cagada é mais gostoso. Caralho. Ah, de cagada é mais gostoso. 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 Cagada é mais gostoso. Ah, de cagada é mais gostoso.